Opa, nook. O nook é ruim, ele me atrapalha um pouco. Vai lá, vai lá, fez um barulhinho aqui já. O que ela vai fazer aí? O que é que ela vai fazer? Ah, aqui eu não morro aqui, rapaz. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?